Ainda em comemoração ao mês da mulher, na última sexta-feira, o Espaço Arte 1 recebeu a exposição Bonecas, da artista plástica Rosana Spritzer. A mostra trabalha com figuras em cerâmica e segue até o próximo dia 30. Desde 2003, trabalhando com este tipo de material, a artista plástica Rosana Spritzer abusa da criatividade, das cores e dos detalhes em suas obras. E a exposição Bonecas nada mais é do que um mix de peças feitas ao longo de sua carreira. Eu retratei bonecas, são as mulheres de várias etnias, tem bonecas negras, brancas, japonesas, ruivas, indianas, mas basicamente é isso, o pessoal vai ver um trabalho diferente, são peças exclusivas. O destaque das obras são os cabelos, sempre coloridos e feitos com materiais diferentes, como palha de aço, arames e sementes. Os micro acessórios, como colares, pulseiras e brincos feitos à mão, também dão ar de graça às pequenas mulheres. A exposição também traz uma surpresa aos fãs de Julia Roberts. Se lembra do filme Uma Linda Mulher? Rosana criou uma versão caricata da musa de Hollywood com os principais figurinos da personagem usados no longa. A exposição Bonecas fica no espaço Arte 1, localizado no Campo 1 da Universidade Fevale, até o dia 30 deste mês. Para conferir mais trabalhos da artista, acesse rosanabonecas.com. O pessoal está todo convidado, do dia 9 ao dia 30 de março, para passar aqui na Fevale, no Espaço Arte 1, para conferir a exposição Bonecas de Rosana Spritzer. É isso aí! Cabelo pode ser cortado, cabelo pode ser cortado, cabelo pode ser cortado.